Todo homem vem a Deus por causa dos teus pecados Feliz aquele que Deus perdoa os pecados e não anda mais errado Como é feliz Feliz aquele que Deus não acuda de fazer coisas mais De agir com falsidade Como é feliz Quando eu escondia os meus pecados Os meus ossos estavam travados Como sofri Dia e noite me torturava A mão de Deus é pesada Quase morri Quando vi o meu vigor desaparecendo Estava quase morrendo Chorava o dia todo no meu lar Vi que não podia mais suportar Confessei os meus pecados E o Senhor veio me consolar No dia de angústia Eu vou orar O Senhor vem me consolar Dois dias mais Ele me disse Assim te mostrarei o caminho Você não está mais sozinho Comigo Comigo pode contar Quando vi o meu vigor desaparecendo Estava quase morrendo Estava quase morrendo Chorava o dia todo no meu lar Vi que não podia mais suportar Vi que não podia mais suportar Confessei os meus pecados Confessei os meus pecados